Olá amigos, 12 de setembro de 2013, Legítima Defesa em Foco. Na nossa luta pelo direito à legítima defesa, pelo direito à prática do tiro desportivo, nas tradições da caça sustentável, muitas vezes temos de recorrer ao poder judiciário e devemos fazê-lo cada vez mais, formando uma corrente de pressão que acabe por produzir uma maré jurisprudencial em relação aos pontos em que continuamos a ser afetados gravemente. Eu me refiro especialmente às negativas de registro, de autorização de aquisição de arma de pessoas que cumprem os requisitos da lei e mesmo a renovação de registros. E me refiro também ao caso do tiro desportivo, da prática do tiro desportivo muitas vezes truncada por normas impostas por autoridades administrativas muito acima e aquém da lei ou muito acima e além daquilo que estipulam as próprias normas administrativas supostamente existentes para regulamentar a lei. Um dos pontos com que nos debatemos é a questão da prática do tiro desportivo e portanto da preparação de campeões do futuro por pessoas menores de idade. É aquela confusão da lei. Só se pode adquirir uma arma de fogo neste país, afetado pelo draconiano Estatuto do Desarmamento, com a idade mínima de 25 anos. Será que imaginam, será que alguém imagina que seja possível preparar um campeão olímpico começando o treinamento aos 25 anos de idade? Evidente que não. É só observar a experiência do mundo inteiro, a do nosso país inclusive. Os campeões se forjam desde a infância, em qualquer modalidade desportiva, em qualquer modalidade olímpica. Forjam-se desde a infância. São observados pelo seu talento natural em relação a determinada atividade e são encaminhados para o treinamento metódico que irá potencializar a sua inclinação natural, que irá potencializar o seu talento natural, a sua aptidão física natural até. Isso vale para a ginástica de solo, vale para o futebol, vale para o voleibol, vale para qualquer atividade de caráter competitivo, incluindo aquelas de caráter paradesportivo, como o xadrez, por exemplo. É só observar o que acontece no mundo. Não é possível forjar campeões se eles não começarem a treinar desde cedo. E nós temos, nesse sentido, na nossa luta para que não nos tolhem o direito de levar as nossas crianças às lides do tiro desportivo, uma decisão judicial muito positiva a comemorar. É da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que por unanimidade, seguido o voto do juiz Marcos da Costa Ferreira, autorizou um jovem do município de Catalão a praticar tiro desportivo. Esse jovem tem 15 anos de idade, tem uma habilidade natural para o tiro desportivo, o pai queria encaminhá-lo à prática desportiva e foi tolido, foi barrado, impedido e até ameaçado de processo criminal. Bateu as portas da Justiça e conseguiu uma decisão de primeira instância, agora referendada em uma Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Portanto, com a tendência, daqui por diante, naquele Tribunal de Justiça, de formar uma corrente jurisprudencial favorável. É por isso que digo e repito que é importante recorrer a todos os meios a nosso alcance, administrativos e judiciais também, até formarmos uma maré jurisprudencial que favoreça a nossa tese. Acabo de retornar de João Pessoa, na Paraíba, onde participei do primeiro encontro nacional de oficiais de Justiça, convidado para falar sobre gerenciamento de crises. E, evidentemente, falando de gerenciamento de crises em relação a uma categoria profissional de risco, eu falei necessariamente, tinha de falar, da questão do porte de armas, que tem sido impedida em relação a essa categoria, embora haja um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em 2007, que se arrasta nos escandinhos do Senado desde então. Seis anos se arrastando sem votação pelo Senado. E mesmo se aprovado, correndo o risco de ser vetado pela Presidente da República, como foi vetada a lei que permitiu o porte de arma para agentes penitenciários, que já comentamos aqui. Mas estimulei e incitei mesmo, em bons termos, os profissionais lá presentes, havia uns 300 profissionais do país inteiro presentes na minha palestra, a se articular e se organizarem nas suas associações e sindicatos para combaterem judicialmente as negativas de porte de arma em relação aos oficiais de justiça, porque são uma categoria de risco, nos termos de uma instituição normativa de 2005 da Polícia Federal. e se organizarem politicamente para pressionar o Senado da República a fim de que essa lei seja aprovada, embora ela possa posteriormente ser vetada pela Presidente da República, como é a tendência, mas podendo, mais uma vez, o veto ser discutido e talvez até derrubado, embora seja uma hipótese muito difícil, lá no Congresso Nacional. É preciso manter a organização. Repito, nós, do Pela Legítima Defesa, não somos favoráveis a soluções pontuais. Não somos favoráveis a estipular porte de arma para esta ou aquela carreira profissional. Não somos favoráveis a resolver a questão do porte de arma para o cidadão comum, para a pessoa de bem, todas as pessoas de bem que atendam aos requisitos da lei e que queiram e tenham aptidão para defender a si mesmas, as suas famílias e os seus lares. Isso para todos os brasileiros. É isso que defendemos. Mas, enquanto isso não é possível, é preciso enfraquecer o draconiano Estatuto do Desarmamento pela aprovação de alguns dispositivos que, pelo menos, favoreçam categorias profissionais efetivamente e reconhecidamente afetadas por serem o risco de vida à integridade física e à vida de seus agentes. Esse é o caso também dos oficiais de justiça. Logo mais, nesta data, 12 de setembro, participarei de um debate na TV Assembleia, aqui de São Paulo, com o nosso amigo e aliado, o professor Bené Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil, e certamente debateremos contra duas pessoas que têm posições distintas da nossa. O jurista Luiz Flávio Gomes, muito reconhecido no país inteiro, e o deputado Marco Aurébio, do Partido dos Trabalhadores, Comissão de Direitos Humanos, cuja posição desarmamentista e contra o direito do cidadão é muito conhecida. O programa não será veiculado hoje. Não sabemos, não nos informaram quando será veiculado. E informaremos a data da veiculação através da página do Pela Legítima Defesa. Estejam atentos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto